Bom pessoal, é o seguinte, eu passei por maus bocados nessa Páscoa aqui, graças a Deus tá tudo bem agora, tá tudo em paz, mas por acidente aí, tivemos um problema aí, tomei uma medicação que eu não podia e eu sou alérgico, começou a dar choque anafilático, meus olhos começaram a inchar muito, minha traqueia começou a inchar muito, foram momentos bem tensos, né? Mas nesses momentos a gente começa a meditar e a pensar em coisas que realmente são importantes na vida. E é o que eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas estão do nosso lado, a gente não dá valor. E naquele momento eu aprendi a dar valor, porque com meu rosto inchado, meu olho, minha traqueia inchando, eu passei por maus bocados e eu comecei a pensar. Com o herói não é o diguinho, porque com ele não é o rosto, não é a traqueia que é inchada, é o corpo inteiro dele que é inchado durante anos. Então vamos respeitá-lo, fica aqui a minha admiração pra esse herói de Guinho Coruja. Vamos respeitá-lo. É?